Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar os recebidos da festa da Ikezaki A Ikezaki completou 53 anos e eu fico super feliz de ter sido convidada pra poder participar dessa comemoração Foi lá na Ikezaki de Osasco, eu nunca tinha ido naquela loja, foi muito legal A recepção tava muito bacana, o bife tava bem legal Eles são sempre super fofos, eu tenho a lojinha na Ikezaki já tem um tempo Então eu faço parte do clube VIP da Ikezaki E é muito bacana porque é uma empresa que respeita muito o nosso trabalho como influenciador digital Eles dão muito valor pra tudo que a gente faz E eu fico muito feliz de fazer parte do clube VIP da Ikezaki Porque a gente sempre tem novidades dos produtos Então é muito legal e por isso que eu vim fazer esse vídeo pra vocês E eu também vim mostrar o que eu recebi no dia da festinha Espero que vocês gostem porque tem alguns lançamentos Então vamos lá Eu coloquei tudo dentro dessa sacola aqui, mas tem bastante coisinha E eu vou começar A Pélvis estava presente e aí eles deram essa sacolinha aqui pra gente E dentro dessa sacola veio uma máscara de biocrescimento É uma máscara de extrato de bambu Ó Veio essa máscara aqui De extrato de bambu Esse produtinho tem um cheiro maravilhoso Em breve eu vou testar pra vocês e conto o resultado Gosto muito dos produtos da Félio Também estava lá presente a Vult e a gente ganhou esse mimuzinho aqui Que veio um batom e um blush Dois produtinhos aqui da Vult Muito obrigada A gente amei Estava lá o maquiador da Vult Muito bacana Gostei também bastante dele Muito obrigada Da Cat Eles nos presentearam Com as ampolinhas, né, de 60 segundos Que eu acho o máximo essas ampulas Eu adoro Inclusive eu testei uma lá e eu não usei essa Eu usei uma que é azul E eu amei Meu cabelo ficou maravilhoso E também uma tacinha pra gente sempre brindar o nosso sucesso Muito obrigada Amei Eu recebi dois kits de esmaltes da Ana Rickman Ó Eu amo vermelhos E eu amo rosas São quatro tonalidades de vermelho e quatro tonalidades de rosa Inclusive lá eu pintei a unha com um esmalte metalizado da Ana Rickman também O Vander também vou deixar a foto aqui pra vocês verem Que ficou a coisa mais linda Eu amei o esmalte Eu só tive que tirar porque eu pintei a casa E minha unha ficou toda cagada A Clé estava lá e eu adoro os produtos da Clé também Uso várias coisas Produto a cabelo O spray de maquiagem E eu recebi esse secante de esmalte Esse eu achei o máximo Tá vendo? Muito bacana É ótimo esses olhos secantes Principalmente quando você faz a unha Fica toda desesperada Precisa fazer alguma coisa E já uso esse olho secante Da Risqué Olha Agora que lançou né Mulher Maravilha Bem bacaninha Veio esse necessaire E veio um esmalte lindinho aqui Que é o bracelete indestrutível Muito obrigada E veio essa outra necessaire aqui da Risqué Olha que graça também Serpim que é Power E veio um esmalte Meus souvenirs Ó Muito obrigada Risqué Adorei os mimos Recebi da Ikezaki mesmo Um kitzinho de meus pés Pra unicure Pé de puri Adorei É bom Pra levar em viagem Recebi também Essas ampolinhas aqui Da Nato Hair Que é reparador de pontas Óleo de argã E de pantanol Ó Da Escape Essas ampolinhas aqui Que são maras Da P&G Recebi esse pantene aqui Ó Ele aqui de 3 minutos Adorei Muito obrigada E da Parlux Que é uma linha de secadores É Chapinhas Tudo Eles estavam lá Fazendo a finalização dos cabelos Eu achei o máximo Porque quase não tem barulho Ganhei essa pinça aqui ó E pra finalizar Da Impala Fiquei super feliz Porque tem dois lançamentos Que eu amei Eles estão mostrando Uma linha de batons Com 20 cores E eu ganhei Um batom deles Olha que coisa mais linda Eu usei lá no dia E eu amei esse batom Olha que cor Muito top Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que lindo que ele é Amei, amei, amei E eles tem uma linha de 20 cores Eu achei o máximo E você consegue ver a corzinha aqui ó Em cima do batom E eles também lançaram Essa linha de esmalte nude Entala bailarina Gente, é um esmalte mais lindo que o outro Pra quem gosta de esmalte nude É um mais lindo que o outro Eu amei Olha isso Que luxo Coisa mais linda Olha isso Amei, amei esse press kit Muito obrigada Porque eu amo nude Eu amo esmalte nude E arrasaram Arrasaram E também a linha de batons Bom gente Esses foram os recebidos Da festinha da Ikezaki Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar um pouquinho aqui De como foi essa festinha pra vocês Eu amo 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 Teve videoquê, teve experimentação de produto, a gente pôde esmaltar as unhas, pôde fazer o cabelo Então foi super legal, a gente ainda pôde encontrar as amigas, blogueiras também O evento também é legal, porque a gente acaba se encontrando, trocando informação E isso é muito bacana, e isso é uma das coisas que eu gosto bastante de participar de evento Porque é uma troca muito grande de informação, de bate-papo, então é muito legal E Kizaki, muito obrigada por todo o carinho, por toda a dedicação, por tudo que vocês fazem pela gente Por todas as oportunidades que vocês dão, empresas envolvidas em todos os eventos que a gente participa Muito obrigada também, demais saber que vocês estão acreditando no nosso trabalho, isso é muito importante pra nós Eu tenho um agradecimento especial a Deise, que é uma fofa, que ela é demais Ela faz tudo com muito amor, muito carinho, a Deise da Ikezaki E eu acho que é isso que faz a diferença quando a gente faz o nosso trabalho com amor Claro, a gente recebe outras, muitas outras coisas, mas fazer aquilo que a gente ama faz toda a diferença na nossa vida Deise, um super beijo pra você e pra sua equipe Vocês merecem todo o sucesso que a Ikezaki tem, muito, muito obrigada Gente, se vocês gostaram desse vídeo, já dá aquele joinha pra divulgar meu canal Eu vou deixar o link da minha lojinha aqui na Ikezaki, caso vocês queiram olhar lá as coisinhas que eu gosto Eu vou deixar aqui pra vocês E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, deixem aqui nos comentários que eu vou responder com todo carinho Eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu recebi aqui embaixo Todos eles você pode encontrar lá na Ikezaki Muito, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui Um super beijo, fiquem com Deus e até mais Tchau, tchau